Porque, cara, a partir do momento que eu entrei na SPSEX, eu coloquei na minha cabeça. Eu só saio daqui formado ou morto. Isso aqui vai mudar a vida da minha família. Quando eu ingresso na SPSEX, eu lembro do meu primeiro salário. Porque quando a gente entra na SPSEX, o aluno já começa a receber o seu salário. Você recebe salário para estudar cinco anos. Você recebe alimentação, fardamento, alojamento. Então, eu deixei de dar gastos para a minha família e passei a poder ajudar mensalmente a minha família. Porque o aluno não ganha muito. Eu acho que, como aluno da SPSEX, eu ganhava, não lembro agora, mas algo em torno de 600 ou 700 reais. Mas, mensalmente, eu ajudava a minha família. Então, eu lembro que o meu primeiro salário era como se eu estivesse recebendo um cheque. Não era cheque, a gente recebia na conta. Mas era como se eu estivesse recebendo um cheque de um milhão de reais. Eu fiquei muito feliz, eu fiquei, caramba! E aí, o que é que todo aluno, a Ana, está falando aí? O primeiro salário é muito significativo.